E pra gente continuar nesse clima de festa, de música, afasta o sofá, que agora a gente vai receber aqui no palco Lourinho Vaqueiro, chega campeão! Eita coisa boa! Vamos cantar muito agora, mulher, afasta o sofá, seja bem-vindo! Nossa! Tchau! Eu tô na sua, eu tô na sua, te quero no ar, te quero no ar Guardei tua calcinha na minha gaveta, pra lembrar do cheiro da tua riqueza Quando der saudade eu me agarro nela Guardei tua calcinha na minha gaveta, pra lembrar do cheiro da tua riqueza Quando der saudade eu me agarro nela Calcinha de renda amarela Tua calcinha é mais cheirosa que o perfume da Gior Você doidinha é tão gostosa, eu nunca vi coisa melhor Calcinha de renda amarela, perigosa, perigosa, deliciosa, eu tô na sua Eu tô na sua, eu tô na sua, te quero no ar, te quero no ar Eu tô na sua, te quero no ar, te quero no ar O solero, raquero, é muito caliente para o teu. Opa, rapaz, é a calcinha de renda amarela que eu vou oferecer especialmente para o nosso sonopasta, Alex. Alô, Alex. Recebe, Alex. A calcinha mais gostosa do que eu vim vestido. Como é o passinho, como é o passinho, Lourinho? Rapaz, olha, no dia que eu souber fazer um negócio desse que preste, assim, ó. Aí eu te li. Ô, Lourinho, seja bem-vindo diretamente de Maranguape. Diretamente de Maranguape. E aí, como é que está a turma lá? Pessoal, sejam bem-vindos. Esse aqui eu conheço. Esse aqui eu conheço. Esse é o Luquinha, né? Como é que é o rasga aí? Fala aí para a gente. Rasga! Rasga. Agora vamos fazer o seguinte, gente. Cleone, o Lourinho vai continuar aqui com a gente, mas antes a gente vai chamar uma matéria. Não é isso? Porque amanhã é um dia especialíssimo, tá? É 24 de agosto, é o dia dos artistas. Como o Lourinho. Tu se considera um artista, é claro. Claro, com certeza. Desde quantos anos tu canta? Desde os 20 anos. Tô com 28. É? Um pouco ainda. Desde pequeno ele já tem meses. Desde pequeno. Desde sempre, porque eu sou pequeno. Já colhi a maquejada.